Fala galera do meu canal, bom galera, vim trazer um aviso pra vocês aqui E eu quero que vocês escutem muito bem, aumenta o som aí do seu celularzinho aí O botãozinho de qualquer lado, pode ser de qualquer lado E galera, essa novidade vai ser especial porque hoje, às 24 horas Amanhã também, eu vou gravar um vídeo de 24 horas, tipo, 24 horas dizendo sim pra tudo Então, esse vídeo vai ser muito... Cara, eu tô pensando aqui, esse vídeo vai ser muito complicado Porque é 24 horas falando sim pra tudo, dizendo sim pra tudo Então, se você já tá gostando do vídeo, deixa o like Arregaça o like aí nesse canal E eu quero também mandar um beijo pra Emily Castanhol, que ela me segue mais, segue mais Dinho BR segue Quero mandar um convite aí pra Cristian Gameplay Se você não tá me assistindo ou tá Obrigado Cristian Gameplay por Deixa eu ver aqui os contos Sim, é esse galera Obrigado Cristian Gameplay por também tá... Ele tava me seguindo Cristian Gameplay Tem dois Cristian Gameplay É um amigo de Dinho BR E outro amigo que eu conheço Mas só que ele mudou o nome do canal dele O nome do canal dele é Bota Pra Geral E a qualquer momento eu vou mudar o nome do meu canal, galera Vocês fiquem ligados aí Porque o nome do meu canal vai ser mudado Então, deixa o like, compartilha e manda pra Geral E bom galera, o vídeo de hoje é sobre a novidade especial Amanhã vai ter 24 horas E eu quero que vocês fiquem ligadinhos aí na câmera Ó, e se vocês gostarem, é claro Eita galera Galera, eu vou fazer uma trollagem com a minha tia Ela ligando aqui ó Eita Alô Oi tia, benção Sim, tá Ela saiu de 3 horas da madrugada Porque ela foi pra Recife Tá bom Não, a chave tá na casa de Sim A chave tá na casa de Cleito Não Melhor não Não, tava gravando vídeo aqui de boa Mas eu pausei o vídeo Sim, claro Tchau Eu dei uma trollagem na minha tia, galera Vocês viram aí que tá no vídeo Dei uma lição nela Eu dei uma trollagem Eu disse que a câmera do vídeo tava desligada Pausada E ela assim, continuou falando comigo e acreditou Então, se vocês gostaram também dessa trollagem Completa Aqui a ligação dela, ó Mostrar aqui pra vocês, ó Só tem senha Tem que tá sempre seguro nas redes sociais Sociais Aqui ó, o número dela Contatos Aqui Tá aqui embaixo o número dela Que eu botei Aí Se gostou do vídeo Explode o dedo no like E dá trollagem também Se vocês quiserem vídeo de trollagens aqui com a minha mãe Batamento de 50 visualizações Que eu faço a parte Parte Desafio Tente não rir pra vocês Partilham Então, se vocês quiserem É só arregaçar o like aí Beijo pra todos vocês Beijão Deixa o like Porque eu tô compartilhando Pra mim Puta que pariu aqui Ó Compartilhando Nas redes sociais Tudo Instagram Falou, falou e tchau 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 Tchau